E aí, aqui é o Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal E cara, eu fiquei com vontade de continuar jogando um Chartered Pra gente ver se vamos conseguir encontrar aquele túmulo que tinha as datas meia cabulosas lá Deixa eu arrumar minha touca porque tá torto Sei lá, de repente minha cara seja torto Vamos pesquisar, cara, porque a gente já viu esses dois no último episódio e não tinha nada Mas não é esse, seu burro, a gente já viu aquele dia O cara não lembra, mano, é burro, é burro É esse, não, não é esse Eu tenho que ver qual que era a data, eu não lembro É 59 e 99, 59 e 99 Tá, tá, sai fora 59 e 99 Aqui tem mais uma 59 e 99 49 e 75 Vamos ver onde é que tem mais espadas quebradas Esse não é o padrão Esse ali também não é Cara, provavelmente vai estar numa cripta aqui, ó, diferenciada Não dá pra ver direito Não dá pra ver a data direito Eu acho que é por causa da... Do meu monitor que eu talvez não esteja conseguindo ver O que que tem aqui? Ali, achamos, cara Sua mãe Empurra Eita, viado Não é ele não, jovem Tá, né, vamos lá Não, não vamos, não Vamos acabar o jogo sem ver o que tem aí Você podia correr um pouquinho, né Ah, viu o que eu falei? Nossa, o senhor óbvio Imagino que a porta secreta tenha vindo depois Pra esconder o tesouro É, um dos antigos monges escreveu isso Rara, o senhor óbvio desse jogo é muito bom Vamos continuar a tretita Cara, eu vou ficar de olho, né De repente eu não gosto de perceber Algum troféuzinho Algum... Algum itenzinho, né Que desde a primeira parte Eu quase não tô explorando Esse negócio de pegar tantos itens Cara, isso tá parecendo um cenário de Dark Souls, velho Como assim a turma toda? Ok, esse tem pra falar, fala logo E aí, vai falar alguma coisa, senhor óbvio? É, tão tanto quanto fora de esquadro, né O negócio, acho que vai ter que mexer aqui Beleza, deixa eu ver aqui Deixa eu ver, então Acho que essa aqui é aqui, então Pera aí Ela tem que ser aqui Nossa, o senhor óbvio Ou é aqui em cima Ou é ali embaixo Nossa, aqui não é Então tem que ser pra cá Quase deu Aê Essas aqui são mais distantes Então provavelmente é aqui Aí Beleza, e agora que sobra é aqui Beleza, cara Não foi tão difícil quanto pareceu Era só manejar bem os negocinhos Desenho meio cabuloso, né Parece uma constelação Sim É Libra A balança da justiça Tá, se você tá dizendo Tá, não vai abrir? Abre aí, filho Sofreu tanto pra não abrir Ok Vamos tentar Nossa, mano Bonito A vista é legal Mas não tem tesouro Nem tudo são tesouros na vida Olha, tá vendo essas cruzes É uma caverna Aí embaixo É, acho que o Avery tá tentando indicar o caminho Ah, mas tem um problema Voltar por aquele caminho significa voltar pra perto da catedral E agora de volta até o Wraith Ah, droga Bom, não vamos deixar ele esperando Então tá Tá, provavelmente a gente vai ter que achar algum outro caminho pra sair daqui E que não vai ter também, né Opa Tesouritos Ah, legal, cara Encontramos um tesouro Mas não vamos ver Ele não é o Kiko Cara, não vai ter outro caminho pra ir Isso aqui é o que a gente veio, né Mas peraí Vamos dar uma vasculhada primeiro Vamos ver aqui pra cá Tinha alguma coisa Não tem nada É, cara Vamos ter que ir Pela catedral mesmo Mas peraí Tem dois caminhos Eu tô ficando bugado, cara Tem dois caminhos Deixa eu ir lá pelo outro, então Vai andar que nem um bobo atrás de mim Cara, é por aqui que eu tinha visto outro caminho mesmo Ah, não, não é Peraí Cadê? Meu, será que eu Eu acho que eu tô bugado Tá certo É só aqui mesmo Vamos sair dessa treta aqui E ver o que que nos espera, então Vamos pegar esse cara aqui Antes que o outro veja Aí, não há o que errar Ali que tem um cara Shhh Tem um cara Tem um cara ali Agora o próximo passo é pegar aquele malandro ali Quando ele dá as costas Só que daí vem o outro lá Aí vê, ó Tem que agir na maciota aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui Espera nada Achei que a gente ia agir malandramente aqui Mas não deu Tá, pega ele, pega ele Nossa Que bicuda Agora esse cara aqui Deixa ele vir aqui, ó Pega ele Tá boa Tem que cuidar que tem um maluco lá em cima, ó Aquele maluco que vai ferrar as coisas Se eu não me ficar esperto Desce 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 Não, não, não Droga Meu Deus Bate nele Tá, boa Ah, bateu Bateu, bateu, bateu Sai, sai, sai Ó o bicho vindo Cara, eu preciso me esconder Senão eu vou morrer Como é que tem um cara atirando aqui Desce, Nathan Ah, tem um cara aqui atirando, ó Aí, beleza, beleza Cara, eu preciso sair daqui porque senão eu vou morrer Bate nele, bate nele Ah, ajuda quem, cara? Eu tô precisando de ajuda Cada um com seus problemas, velho Se vira Pega ele pelo lado Cada um com seus problemas Tá, eu tenho que, tem um cara aqui em cima E tem um cara lá Eu tenho que pegar aquele maluco aqui Tá, esse aqui eu vou morrer com um tiro na cabeça facinho, né? Eu não vou, tu não vai chegar lá em cima nunca isso Será? Vai melhor assim Tá, tá morrendo todo mundo Ah, não, velho Tá, ele tá vindo aqui, ó Ele tá vindo aqui Ele se acha o espertão do jogo, ó Ele se acha Nossa Ele se acha o espertão do jogo Ah, eu sou espertão Eu vou lá por cima Toma Tem mais gente ainda Ô, dedo duro Cala Cala a boca, dedo duro Vem cá, vem Pronto Tem mais gente que eu sei Uh, beleza Foi facinho, cara Facinho Tá, vamos abrir o portão E vamos parar então Sai daí Qual que é o portão que eu tinha que abrir? Foi uma pira Foi tanta aqui que eu nem lembro, cara Temos alguma coisa aqui? Não, não quero O que esse cara tá fazendo? Vamos dar uma vasculhada Ver se não tem nada Achei que ia pegar munição, cara Ah, beleza Chegamos Beleza, galera Já que a gente chegou aqui Vamos encerrar Não vai ficar muito grande esse negócio, né Deixa eu ver se vocês não vão falar nada Nem vou descer pra não estragar a emoção Mas teve aquele negócio legal da constelação Que vontade Dá um tiro É isso aí, galera Vamos encerrar Encerrar É, tem dois E Vamos encerrar por aqui Então, é Deixa o seu comentário aí Deixa o seu like Se puder se inscrever no canal E se puder também compartilhar Porque ajuda muito o seu compartilhamento E obrigado por assistir a mais um vídeo Até o próximo E fui E se puder também